Salve galera, Tom Classo Paletinar é com mais um vídeo aqui para o canal de Last Day E galera, seja muito bem-vindo a mais um vídeo aqui no canal Hoje vou mostrar aqui para vocês, ó, como forçar o cachorro de level 3, certo? Esses cachorros que você pega no passe, cachorros que pega no evento, beleza? Como fazer aí para forçar ele aí, vim já direto no level 4, beleza? Eu retirei esse cachorro aqui, galera, aqui tem as mensagens aqui, tá? Do evento, não lembro qual foi, a gente teve o último evento aí agora, que a gente pegou bastante, né? Nossa, mano, esse evento aí foi da hora, né galera? Ó, eu estava com 25, estou com 24 aqui agora, tá? Então, já peguei ele direto, level 3 aqui, coloquei ele na casinha do cachorro, tá? E agora vou ensinar para vocês como que funciona, tá? A primeira coisa que você precisa utilizar sempre para poder estar fazendo isso é ração, beleza galera? Toda vez que você for mexer com cachorros aqui, é ração, tá? Utilize ração aí para forçar ele vim aí, é, nível 4, tá? Não é nem forçar, meu amigo, de verdade, é forçar ele vim level 4, tá? E juntar bastante cachorro. Galera, de preferências, é, preferência cachorro de level, nesse caso aqui, para forçar, é bom cachorro de level 2, entendeu? Para, para estar fazendo esse daqui, é, vim level 4. De level 1 também funciona, porém eu testei um monte aqui de cachorro de level 1, tá? E nenhum deles aí, é, fez isso, tá galera? Ó, vou mostrar aqui para vocês que o meu cachorro, ele tá vindo level 3, tá? Olha aí ó, normal, padrão, ele tá vindo level 3, vocês estão vendo aí agora, né? Agora vou ensinar para vocês aí como que funciona e como que faz para achar a sequência certa, tá? Para fazer esse procedimento aqui. Eu vou fechar o jogo aqui, colar pasta e já volto. Ó, já voltamos aí galera, e ele voltou aí para o, 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 na filhote, beleza? Agora o que que você vai fazer? Você vai ter que procurar aí, é, qual a sequência, tá? Que vai fazer, você vai evoluir os cachorros aí que você tem, tá? E vai ver qual que é a sequência para fazer esse cachorro aqui, ele, ele vim o, o level 4, beleza galera? É, eu já sei a minha sequência aqui, tá? Mas eu vou mostrar aqui para vocês como é que funciona, você vai ter que testar um por um, tá? Beleza? Eu testei um por um aqui até achar, é, o que estava acontecendo aí, beleza? Ó, vou mostrar aqui para vocês aqui ó, vou evoluir ele, tá? Ó, aí a habilidade também dele, ele vai mudar, beleza? Ó, a gente vai evoluir esse procedimento, continuou, vindo level 3, tá? As habilidades dele mudou, tá? Mas, é, o que interessa mesmo é que a gente quer ele com um amigo de verdade. Ah, é, level 4, né galera? Beleza? E ele não veio. Então, o que a gente vai ter que fazer aqui ó, nesse caso? Vai ter que fechar o jogo completamente aí e realizar a colagem de pasta, tá galera? Ou, né, desinstalar e instalar o seu jogo aí, que é a limpeza de dados, né? Para quem joga aí no, no iPhone, né? Desinstalar e instalar o jogo aí, beleza? Funciona desta forma, tá? Para voltar aí no tempo. Esse procedimento aí faz com que você volte no tempo. Porque o que acontece, galera? O jogo, tudo que a gente fez aqui, ele não foi salvo, tá? Ele não salvou. Ele só vai salvar o jogo se eu sair do mapa. Aí ele vai fazer o carregamento do mapa salva. Eu tirar itens das mensagens, né galera? Aí ele, 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 ele salva o jogo. Porque o jogo, ele é offline, né? Então, por isso que dá para fazer isso daqui. Você desinstalando e instalando, ou realizando a colagem de pasta aí, que é melhor, né galera? Se não sabe colar pasta, tem vídeo no canal ensinando, viu? É muito bom, beleza? Você faz esse procedimento aí e volta no tempo, tá? Eita, quem disse que não dá para voltar no tempo, né galera? Aqui no Last Day aqui é possível. Agora vamos fechar aqui o jogo completamente e realizar a volta do tempo. Voltamos, galera do tempo! E olha aí, os cachorros, eles estão todos aí de novo, tá? Aí você vai ter que evoluir mais, beleza? Vamos evoluir esse daqui. A gente já viu que só esse cachorro aqui não vai funcionar, tá? E vai evoluindo outro cachorro aí. Tá vendo, galera? Ó, ele, ele não vai vir, né? Ó, vamos lá, vamos clicar aqui. Ele não veio level 3 ainda, tá vendo? Ó, quer dizer, level 4. Ó, lutador 300, hein galera? Beleza? Isso daqui, mano, tem que ficar toda hora fazendo esse procedimento aqui, tá? Aí você aí vai continuando. Eu vou cortar aqui, não vou evoluir todos eles não. Já vou mostrar a sequência aqui, a minha que deu certo. E você vai testar aí, tá? Se tiver alguma dúvida aí, também depois você deixa nos comentários aí e vai nos grupos, né galera? Beleza? Mas é bem simples, é basicamente isso daqui mesmo, tá? Então vamos lá, eu já volto aí. Agora nessa parte, galera, realmente preste muita atenção, beleza? Vamos lá então, ó. A gente chegou aqui, a minha sequência, eu evol... Primeiro eu tinha evoluído todos esses aqui, eu evoluí ele, esse, esse... Evolui tudo isso daqui e ele não tava vindo level 4, tá galera? Aí eu achei essa sequência aqui, ó. Primeiro eu vou tá evoluindo esse, tá? Evoluindo esse daqui depois, esse daqui também, beleza? Esse daqui, esse e esse quando eu evoluir ele vai vir level 3. Quando ele vem a level 3, não era pra ele vir level 3, ele meio que ele dá uma bugada, né? Acho que é a palavra mais fácil de descrever o que aconteceu. Ele dá uma bugada, ele vem level 3 e esse daqui ele se transforma em level 4. Ou vice-versa, se eu evoluir, se eu pegar e evoluir esse daqui, esse, esse, esse... Esse aqui ele vem level 3, tá? Dá um certo bug aí e eu não preciso tá evoluindo esses outros, beleza? Porque primeiro eu fiz o teste, evoluí todos esses, né? Quando chegou nesse daqui, ó, aí ele vem o level 4, né? Level 3, tá galera? Beleza? Eu também comecei a evoluir de baixo pra cima ali. Mesma coisa, evolui um monte de cachorro aqui inutilmente quando eu cheguei nessa sequência, tá? É, ele transformava. Vamos mostrar aqui pra vocês verem, galera. Ó, eu vou evoluir um, tá? Ele veio o level 2, ele é, veio o level 2. Esse aqui também, vou evoluir ele, tá? Ele continuou vindo level 2, beleza? Olha aí, tá? Level 2 também. Agora eu vou tá evoluindo a Lilica, galera. Level 2, ele é só um cachorro de level 2, tá, galera? Então, é... Não era pra vir level 3, a não ser o que a gente faz o bug dele forçando, né? Olha lá. E agora o Max, galera. Ele era pra vir level 2. Ele vai vir level 3, tá vendo, ó? Ele vai vir level 3. Mas, nisso, isso você já se atente, tá, galera? Se você tá evoluindo lá e falou, opa, esse cachorro é level 1 e do nada ele veio o level 2. Aí você já evolui o Rottweiler pra ver se ele passou a sorte para o seu cachorro, tá, galera? É, mano, beleza? É assim que funciona. É, esse aqui, eu evolui junto com eles. Ele era level 2, né? Não tinha... Aí ele veio o level 3 aí e agora na hora que eu evolui ele, se liga. Eu levei o 4, galera. Mano, e olha isso. E olha isso. Nossa, só faltou vir um amigo de verdade, né? Caraca, só faltou... Nossa, mano. Só faltou mesmo vir um amigo de verdade, né, galera? Beleza? Caramba, bolas, viu? Nossa. Caramba, viu? Nossa, mano. Se tivesse vindo um amigo de verdade aqui com... Caramba. Sensação do momento, né, galera? Infelizmente, a gente precisa estar fazendo esse procedimento aqui, ó. É... Nossa, mano. Viu? Bem legal, hein? É, nesse caso aí, eu vou colar a pasta novamente, tá? E já volto com vocês aí que agora a gente vai precisar salvar esse cachorro pra ir mudando as habilidades dele agora, tá? Primeira coisa que a gente tem que fazer aqui, esse vídeo foi pra você forçar o seu cachorro level 3 em level 4, tá? Sem você precisar estar cruzando ele com outro. Porque se no caso aqui, normal, galera, você teria que cruzar ele com o level 3, outro com o level 3, pra vir um level... Ter a chance em um level 4, né, galera? Aqui não. Aqui você usa aí os cachorros, né? E esses cachorros que você usou, você transforma ele no level 4 aí. Cachorros comuns, tá? Tô usando esses aqui porque é level 1 também, eu preciso estar evoluindo eles pra estar cruzando. Esse daqui eu vou evoluir normal, né? Beleza? Vamos lá. Galera, eu poderia estar testando várias outras combinações aqui agora, tá vendo, ó? Aqui a gente fez, né? Eu evoluí esses aqui, tá? Eu posso estar testando aí é com você, tá? Você pode estar verificando se tem alguma forma aí de estar economizando mais cachorros. Se evoluindo só dois, você já consegue, ó. Por exemplo, a gente evoluiu esse daqui, né, ó. Agora eu vou evoluir... Eu não vou evoluir essa, tá? Eu vou evoluir... Eu quero deixar esse daqui, ó. Vamos ver. Vamos evoluir esse. Leca. Level 2. Agora, em vez de evoluir ele, eu vou pular aqui, ó, né, ó. São seis cachorros aí contando, né, ó. Olha aí. Normal de novo, viu? Entendeu? Então tem que ser os de level 2 aí. Esse de level 2 aqui que tá transformando eles no level 4, ó. Caramba, aqui ficou bem legal. Esse VS Resiliente, eu tenho uma paraguçada ali, mas eu ficaria com o Resiliente também, tá? Beleza? Agora fica aí que eu vou mostrar agora o que você faz. A gente achou aí. Ele veio o level 4. Agora, como é que faz pra salvar esse cachorro? Eu não quero essa habilidade, né? Espera aí que eu vou mostrar. É mesmo, é? Já vamos aqui neles aqui e vamos evoluir aí, tá? A gente já viu a sequência. Evoluir esse, tá? Novo, tá? Beleza? É pra ficar bem fixado na memória mesmo, né, galera? Vocês viram aí, né, ó. Esse aqui ele vai vir pro level 3. Pronto. Salvei. Eu vou sair e entrar no mapa aí, tá, galera? Pra fazer aquele autosave. Ó, tá vendo? Quando você sai do mapa, galera, ele faz o salvamento aí do jogo. Tá vendo? O que a gente fez, ele tá salvando. A gente entrou aqui, salvou de novo, né, galera? Beleza? Então a gente pode tá utilizando aí a colagem de pasta de uma forma eficiente, agora assim, perder o level 4 ali do cachorro, certo? Beleza? Então o que a gente faz agora, ó? Vamos entrar aqui, tá? A gente já viu que se a gente evoluir ele, ele não vai vir com habilidade boa. Vocês já viram lá, né? Agora a gente vai passar aquela habilidade que veio pra ele pra outro cachorro, tá, galera? Beleza? No caso, pra esse daqui, ó. Tá? A habilidade desse daqui passou pra esse, e agora a gente vai evoluir ele, ó. Que habilidade que vai vir agora? Mutador, astúcia. Puta pica, velho! 300, hein? 300. Eu já tenho um com 300 aí, hein, galera? Entenderam como é que funciona? Pera aí que ele vai fazer de novo. Agora a gente vai entrar em outra etapa do vídeo, né? Esse daí já é o vídeo que tem bastante no canal, que é como mudar as habilidades. Vocês viram como é que funcionou? Primeiro a gente achou a sequência. Pra forçar o cachorro a vir o level 4. Beleza, galera? Ele veio o level 4. Agora a gente vai caçar as melhores habilidades pra esse cachorro. Tá bom? Pera aí que a gente já volta. Prontinho! Agora vamos mais uma vez aí, tá? A gente evoluiu um cachorro. Agora por isso que é bom ter bastante cachorro, tá? Agora você vai precisar desses outros cachorros aí, tá? E tomara que nenhum deles esteja roubando a habilidade. Evoluiu um. E agora a gente vai evoluir mais um, tá? Ó, veio aqui. E agora a habilidade dele mudou, né, galera? Ó lá, ele continuou vindo o level 4. É, não veio o bom. Ah, não veio o bom. Não veio o bom. Vamos tentar mais uma vez? Última vez aí. Eu vou abrir 3 aí, tá, galera? E depois eu vou ficar, é, continuar aí tentando aí. Beleza? Vamos lá, mais uma vez. Valeu lembrar, galera, que na descrição aí vai ter o link da playlist com os outros vídeos aí dos cachorros. Importante que você assista, tá, galera? Que esse aqui a gente ensinou como forçar. E de quebra estamos mudando as habilidades aí também. Beleza? É... Mas vai na playlist aí que vai te fortalecer demais. Beleza? Ó, a gente evoluiu então um cachorro. É... Mais outro cachorro. Beleza? E aqui o terceiro cachorro novo. Agora veio uma habilidade nova. Vamos ver. Vamos ver qual que é a habilidade que veio, tá? Ah... 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 Predador. Eu vou continuar tentando aqui, tá, galera? Aí eu posso estar trazendo aí um próximo vídeo, tá? Eu... Se eu conseguir uma habilidade melhor nele aqui, eu vou continuar tentando, tá? Vou dar um salve aí para o GW Zeus aí, ó. Membro parceiro do canal, tá? Todos os membros da ArcCore também, mano. Obrigado mesmo aí pelo apoio de geral, né, galera? O Atlético sempre fortalecendo aí nos sorteios aí, né, mano? O Ruda Rock, beleza? A grande Jair Bande, membro. Nossa, muito tempo no canal, tá? É... Tamo junto mesmo, tá? Aqui, ó. Do GW Zeus, tá, galera? Grande salve aí, ó. Tamo junto, mano. E se você assistiu até aqui, deixa aí a palavra... A palavra-chave é hot dog, tá? Deixa aí a palavra hot dog aí. Deixa aí nos comentários aí, tá? Beleza? Se você assistiu até aqui, tá? E não vai embora com o likezão, não. Deixa o likezão aí para fortalecer aqui. Fortalece o canal demais. Mais, ó, o Jonas com 33 meses, hein, velho? Beleza? Obrigadão mesmo, Jonas, moderador do canal aí, membro também, beleza? É, e tem um grupo aí para você poder estar entrando, tá, galera? Nossa, para geral, ó, todos os membros aí do canal aí. Obrigadão pelo apoio, tá? Beleza? Fazer um vídeo bem especial aí, agradecendo todo mundo, beleza? Eita coisa. Ó, ele vai ter 38 meses, tá? Tamo junto aí, galera. Valeu pelo apoio. Grande abraço. E... Fui! Tchau, tchau.